Olha, Andrei Deixa eu dar uma olhada aqui Eu vou olhar isso nas pedras Viu? Tá Eu vou olhar porque fica melhor Da gente ter alguma O pessoal falou, Tânia, que o Sérgio Cabral Ele já foi solto, então Não é ele, deve ser outra pessoa Então, vamos ter notícias sobre ele Algo vai voltar À tona do Rio de Janeiro Em relação a ele Sim Aqui na banda Parecia muito como fosse ele Tá Vai voltar na mente esse assunto, então Ou assunto Sobre ele Ou coisas ligadas a ele Coisas que aconteceram no Rio de Janeiro De grande proporção Ligadas a coisas sérias Que por outro motivo Virão à tona E que ele vai ser noticiado Novamente Uhum Entendi Entendeu? Porque aqui aparece muito Como fosse ele mesmo, Andrei É Não estou vendo a possibilidade De outras pessoas, não Entendi Não vejo como fosse Como fosse outra pessoa Tá As pedras estão até voando da minha mão Uhum Olha Andrei Aqui apareceu a pedra do governo atual Desse governo Olha O atual presidente vai precisar Eu não sei nem se ele vai aguentar o que vem aí É Porque vai ter movimento de oposição Muito grande E ele vai ter que se virar Se virar mesmo Acontecimentos dentro da Quando eu falei que ele estava Que ia ter problema com ele E das falas dele Aconteceu, não foi? Teve de novo Vai continuar tendo Não pode acontecer o que está acontecendo lá dentro do governo, Andrei Não pode acontecer Segundo semestre O governo atual Vai passar por situações Bastante Complicadas E vai exigir do governante maior Que eu acredito Que ele não está tendo Pulso Né? Eu acho que ele não tem Talvez a A competência pra isso Pra poder Mudar o que vai vir Ele não vai ter condição de mudar Ele não tem estratégia Pra mudar o que virá Sei Não vai ter pra onde correr O que fazer É Eu te falei Que eu via Daquela Da outra vez Na borra de café Tipo um corvo Tirando Um de cada vez De lá de dentro Você lembra? Eu falo Estou vendo Muita gente Desmoronar Eu acredito Que todo o sistema Que está aí Vai ser derrubado Vai ser derrubado Então o que a gente O que a gente Pode Pode ir dizendo É que as coisas Que aparecem Através da mediunidade Da espiritualidade Ou da borra Ou daqui Das pedras Ou quando eu jogo Os dados Eu jogo as runas São coisas São coisas Que aparecem Porque Porque É É Alguma coisa Que vai estar Em evidência Tudo que vai aparecendo É alguma coisa Que vai Acontecer E vai chamar atenção É A mesma coisa Em relação Aos eventos climáticos Aqui eu vejo Problema No atual governo Posição No meio ambiente Precisando de mais Porque Se quisesse André Já descobrir A questão Dos 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 fogos Dos fogos Que está acontecendo Aí Nas situações Já teriam Descoberto Entendi Então eles estão fazendo Uma vista grossa Ou é vontade Política Porque Meios tem De pegar De prender De fazer A gente Não sabe Até que ponto É favorável Fazer ou não Isso não é o mérito Aqui da gente De julgar As coisas É o que eu estou Vendo aqui Existe A possibilidade Do agro Como já Eu já Tinha previsto Nós comentamos Sobre o agronegócio Sim Eu falei Que passaria Eles Eles teriam Perseguidos Você se lembra Disso Eu falei até Com essa frase Podendo ser Perseguido Agora em 2024 E uma forma E uma forma Também De atingir Os estados Em referência Que estão sendo Atacados Eu falei Que seriam Coisas Sincronizadas E foram E ainda Corre um risco Não acabou Ainda do risco Não acabou As pessoas Precisam entender Que existe Eu já falei Existe como fosse Um governo Oculto Que vai fazer Alguma coisa E que Tudo aquilo Que você está pensando Que está no caminho Não está No caminho certo Eu estou vendo aqui Desvio de rota Desvio Das pessoas Enxergarem A realidade Da situação Não A coisa está muito séria André Coisas que A gente não sabe Que não é noticiado Que a mídia Não tem assim Aquele Aquele Aquela autonomia Não estou vendo Mídia Com autonomia Não estou vendo Pelo contrário Estou vendo Ocultação De informação Muita coisa Escondida Então É Não pode Não pode Não pode Não pode Noticiar Ou tem que fazer Vista grossa Ou falar assim Superficialmente O que O que falta André E o que eu sinto Falta É No Brasil É do que está Acontecendo Em relação Lá A Venezuela Das pessoas Se mobilizarem Tomarem Posição Mostrarem O que realmente Querem Aí aparece O Pablo Marçal De uma forma Muito Um pouco Até Para a minha opinião Um pouco Agressiva Mas ele está falando Muitas Muitas coisas Que muita gente Queria tomar partido Para falar Mas que não Não pode Então chega Uma pessoa Para poder Ficar falando As coisas E isso Vai Criando Uma Uma egrégora Também De muita De muita Fúria De muito Mexendo com Determinados Sistemas Que a gente Tem que ter Muito Muita coragem E Feito Para poder Falar algo Eu sempre digo A você André A gente tem que ter Cuidado Porque nem tudo A gente pode falar Mas essas pessoas Que estão aí Dando a cara A tapa Falando Politicamente Está se envolvendo Em uma situação Muito Muito complicada Entendeu E as pessoas Ficam Ah porque Tem que ter Uma pessoa Que fale Tem que ser Sabe A única Pessoa Que pode Enfrentar Mas Só que Todo mundo Entra na política André Que tem a Pôr intenção Mas quando Entra no sistema Vê que não é nada Disso Não funciona Dessa forma É De fora tem uma visão Está lá É totalmente diferente Não funciona Não dá Para governar Não dá Para fazer O que tem que ser feito Entende? Porque você tem que Estar Nas barganhas E tem gente Que não aceita Barganha E é completamente Perseguido Perseguido Na Nessa Situação O que A gente Pode fazer É aproveitar Que agora É eleição E a gente Saber Quem dá O nosso voto É É difícil Mas tem Tudo Nem tudo Que está sendo Mostrado É o que De fato É Quem quiser Continuar Cego Continue Quem quiser Pelo menos Ter um Pé no chão E trazer Para 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 O que Que é A realidade Sem 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 Fantasia Né Que as pessoas Estejam aí Voltando Voltando Certo E Lutando Para que tudo Fique da melhor Maneira Porque a gente Quer A nossa Maior arma Somos nós Nosso voto É É o que a gente Tem Nas mãos Próximo 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 Próximo